Camila Leivén já tá aqui conosco. Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, Lucas. Olha, um dia meio cinzento já, né? Pois é. A gente aproveitou bastante aquela quinta, a sexta já tá dando tom, então já aviso aqui que a coisa não vai ficar muito bonita pro fim de semana. Então vamos dar um giro pra ver justamente esse resquício de sol que a gente ainda tem nesta sexta-feira. Começando por Floripa, com imagens da Lagoa da Conceição. Por lá a gente tem essas aberturas de sol aí entre as nuvens, dá até pra ver o reflexo dele bem bonito lá na Lagoa, temperatura de 24 graus. Essas nuvens, elas no momento não são compliconas, boas notícias. Vai segurar um pouquinho até a chuva chegar por aqui. São Chico vai ser o nosso próximo destino. E falando do nosso litoral, eu destaco pra vocês o seguinte, todas as cidades vão ter mais ou menos essa cara aí. Umas nuvens mais densas, com algumas aberturas de sol, essa dança entre as nuvens e o sol vai ser muito comum ao longo do dia. A temperatura empatada, 24 graus. E esse empate segue rumo a Balneário Camboriú, onde nós temos uma condição também de uma certa nebulosidade. Tá até bonito de ver o reflexo do sol entre essas nuvens. E infelizmente elas estão vindo pra ficar. Gaspar, 23 graus. É uma região do Vale do Itajaí que costuma ter a formação de nevoeiros de uma maneira mais intensa. E hoje eu digo que esse céu aí emburrado não é aquela história do serração que baixa só o que racha não. Vai continuar assim, com essa carinha assim, meio de poucos amigos. Em Bituba, Praia do Luz, 24 graus. Bonito de ver ali os navios ao fundo. Nós temos ondas bem calmas no litoral sul. É algo até, inclusive, um pouco raro. Normalmente, essa costuma ser uma área do nosso litoral mais mexida, com ondas um pouquinho mais elevadas. E a temperatura manteve o empate daqueles 24 graus. E vamos falar do que está vindo por aí, então? É, gente, tem algumas áreas de baixa pressão que estão rondando Santa Catarina. Não só o nosso estado, mas todo o sul do Brasil. Nós temos uma condição intensa pra chuva justamente por causa daquela movimentação que estava vindo lá do Paraguai. Ontem a gente via nuvens muito carregadas no país vizinho. Hoje elas estão por aqui, mais leves, sem os tons de vermelho na tela, o que significa a chance de pancadas de chuva mais tranquilas no entardecer. É por isso que hoje a gente já tem esse céu, como os meteorologistas gostam de chamar, parcialmente nublado. Parcialmente por quê? Porque temos essa possibilidade de aberturas de sol. Ele segue tentando firme ali nos dar um sextou um pouco mais aberto. Só que esses núcleos de instabilidade, eles estão vindo, então trazem essa possibilidade de chuva com trovoadas pro entardecer. O risco de temporais, ele não tá descartado, mas isso fica concentrado em pontos do oeste de Santa Catarina, justamente pela proximidade de onde tá vindo essa chuva. Nós temos máximas um pouco mais elevadas hoje, 32 graus pra Joaçaba, 31 em Chapecó e também em Blumenau. Essa marca dos 31 tende a se repetir em Floripa e Itajaí. Criciúma promete 30 graus. Vamos ter esse aumento numa sensação um pouco mais abafada na sexta, mas isso não se mantém. O sábado chega instável, com predomínio de nuvens e pancadas de chuva. Ao longo do dia, a gente deve ver o céu ficando mais nublado. E dessa vez, a culpa não é da tal da baixa pressão. É aquela complicada que gosta de vir lá do Rio Grande do Sul, uma frente fria, que vai chegar pra deixar o nosso sábado cinzento e também derrubar um pouco as temperaturas. Vejam que há uma diminuição de cerca de 2 a 3 graus nos termômetros. Destaque pra Chapecó, com 28 apenas de máxima, e também pra Blumenau, que tem esta mesma marca. Criciúma vai ser um local que vai ter um pouco mais de aquecimento porque recebe primeiro esse sistema, que sempre, antes de trazer a chuva, traz aquela sensação de calor. Sem essa combinação, a água não cai do céu. E daqui a pouquinho eu volto, Lucas, pra falar, pra gente ver um pouquinho diferente essa chuva. Ela pode trazer benefícios, principalmente pra agricultura. A gente tem rios em situação preocupante. Por causa da estiagem, né? Exatamente. Então, nem tudo é tão triste assim em ficar em casa relaxando um pouquinho. O pessoal reclama muito dos custos da alimentação, né? Que tem subido. Então, talvez dê pra olhar por esse lado pra não ficar tão zangado no sábado. Ótimo. Camila, Levinha, obrigado. A gente te espera.